Uh! Ah! Muito danzinho! Valeu, Ricasso, Jojo, Radames e Célia, Barro, Ceará, Martão e Presença! Uh! Os Pinhaço do Véi, quebrou, mas os Pinhaço do Véi, quebrou! Os Pinhaço do Véi, quebrou! Os Pinhaço do Véi, quebrou! Acordo cedo, ligo a televisão, já tô ligado lá na programação Tem um programa que eu adoro ver, é o Dudu cantando pra você Olha que o Véi, no meio do salão, Patrícia, e as Valvíria dançando até o chão Uma tragédia tá pra acontecer Os Pinhaço do Véi, começou a endurecer Os Pinhaço do Véi, quebrou! Os Pinhaço do Véi, tá! Os Pinhaço do Véi, quebrou, mas os Pinhaço do Jumbo Quebrou! Pinhaço do velho, quebrou mais um pinhaço Meu pastor Tiago, pinhaço do velho, quebrou mais um pinhaço de velho Quebrou, olha aqui o velho no meio do salão Minha novinha dançando até o chão Em um programa que eu adoro ver Valeu Gilivar, valeu Vicente O velho no meio do salão Minha novinha dançando até o chão Uma tragédia tá pra acontecer Os pinhaço do velho, faz os pinhaço Faz os pinhaço do velho Quebrou, pela primeira vez No batado do homem, tudo na pisadinha Puxa aí Bora sim, ganho brilho H&M Modas, na loja que investe O SAC Modas, organização Luciano Aquino Bora Vitória Vamos falar de amor Valeu Vitória, tamo junto misturado Essa é minha fã fã, tamo junto Vamos falar de amor Valeu Maria José Valeu Alberto, valeu Simone Seu de lá e eu de cá Olha lá do mesmo céu E distância cruel Vem Assista o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular E aí ó Na tarde do meu coração Só quer se ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar ao quente Jéssica Em mim só existe você E aí E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Vou nem me comprar dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Américo e Júnior Valeu parceiro Valeu Cid Bom Jardim Valeu Júnior, valeu Solidade Valeu Júnior pra Ricasso e Jôzô E Radames, Barro Ceará Valeu Ricasso, valeu Jôzô Valeu Nilcélia Lá do Barro Ceará Tá com o mundo na pisadinha Me vou Seu de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Me arraste o tempo passar Alô Ricasso, tento me desprezar Olhando o celular Olhando o celular Vem Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra te ver Valeu Cristiano Valeu Josibanha Tamo junto Entrado Vai Valeu Josibanha Um abraço menino Esse é o Dudu da pisadinha Pra vocês Valeu meu parceiro Leandro Obrigado pela presença Tamo junto Misturar Léo Sombra Vai Tudo ao vivo HM Moda A loja que me veste Zac Modas Luciano Aquiano Valeu Dudu Meu parceiro Renato Esse é show Vamos junto Meu tirado Valeu Paulo Bruno E Pedro Te ama Nosso ali Vai Vai Dudu Sim Cistra o som Tá de shortinho De coladinho Tá bem sapato De escaradinho Tá de shortinho De coladinho Tá bem sapato De escaradinho Elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até Vocar o seu pé Vinho Elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até Vocar o seu pé Vinho Elas gostam Elas gostam Elas gostam Eu vou pôr Eu vou pôr E vou ir E vou pôr Por que eu vai Olha bom 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 Bora Bora Leandro, valeu Gil Divan, esse é o cara, valeu Filipe Vaqueiro e Vicente, abraço do Dudu Tá bem shortinho, bem coladinho, tá bem sapato, escanadinho Valeu Paulinho José Minhas gostam de calçar, com seu shortinho, muitos acham até julgar O seu perfil, elas gostam de calçar, com seu shortinho, muitos acham até julgar O seu perfil, elas gostam, elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Olá Paul 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 Paul, Olá Paul Paul, Olá Paul Paul Paul, olá Paul Paul Oh, meu Deus, tá Paul 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 Paul, meu Deus, tô enzim Olá Paul Paul Paul, Olá Paul Paul Paul, olá Paul 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 Aqui é a diferença, aqui é o Dudu da Pisani Vamos dançar, vamos curtir Camila Lime, valeu, abraço pra vocês Valeu, Vigo Cantor Valeu, Dudu, obrigado pelo espaço Eita, menino, valeu, Jorge, valeu, Jéssica Qual é o nome do rapaz aí? Não diga assim Ô, manda boi, ô, manda boi A batoteira solta o todo, o balberto tá estourado Ô, manda boi Pode ser vida e cica a roupa, meu cavalo é testar Eita, menino, valeu, Dudu da Pisani É, Maria José Tava pensando em ter descrito a minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Cargar a porta e a esfora e também a minha cela Usa tênis e bermuda de 5, 100 Mas quando pensa em vaquejada aí derruba, amor Esqueço de tudo, me trouxe pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, entra na pista, aciona o modo E, ó, manda boi, ô, manda boi A batoteira solta o todo, o Duduzinho tá estourado Ô, manda boi, ô, manda boi Pode ser vida e cica a roupa, meu cavalo é testar Valeu, barro, Ceará Valeu, Iara, marcando o presente Uhul! Essa me desistiu da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Cargar a porta e a esfora e também a minha cela Usa tênis e bermuda de 5, 100% Quando pensa em vaquejada aí derruba, amor Esqueço de tudo, me trouxe pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, entra na pista, aciona o modo Capa louca, ô, manda boi, Simone Manda boi, aba a porteira, solta o todo, o Duduzinho tá estourado Ô, manda boi, ô, manda boi Pode ser vida e cica a roupa, meu cavalo Valeu, Julio e vó, valeu, meu sétimo O meu cavalo é testado Ô, manda boi Pode ser vida e cica a roupa, meu cavalo é testado Tamo junto, menino, vamo dançar o forró Eita, galera, massa, menino Valeu, Vídeo Chipi, marcando presença Hoje eu tô de foca Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Hoje eu tô de foca Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando cor Valeu, Solange, Damião Que te ouve, marcando presença Valeu, Damião Valeu, Solange A tampa levantada Mulher dança no piseiro E eu bem aqui No meio do desvanteiro Picanha tá no copo Cê beija bem gelada Eu não quero saber de nada Olha que a tampa levantada Olha que a tampa levantada Mulher dança no piseiro E eu bem aqui No meio do desvanteiro Picanha tá no copo Cê beija bem gelada Eu não quero saber de nada Olha que hoje eu tô Eu não tô nem aí Tô só virando o copo E hoje eu tô Eu não tô nem aí Tô só virando o copo Olha que hoje eu tô de foca Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo, Solange Chama ele Tampão levantada Mulher dança no piseiro E Beatriz aqui No meio do desvanteiro Picanha tá no copo Cê beija bem gelada Eu não quero saber de nada Picanha tá no copo Cê beija bem gelada Eu não quero saber de nada Olha que hoje eu tô Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo E daqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo E hoje eu tô de folga Hoje eu tô Eu não tô nem aí Tô só virando o copo Olha o Dudu da pisadinha Valeu, Carlos Santana Vê o saldo da pisadeira, menino Vai que cola, vai que cola Valeu, menino Vê oi na bala, vê oi na bala Vê oi na bala, zé o que vai disparar Vê oi na bala, vê oi na bala Vê oi na bala, vê oi na bala Vê oi na bala, vê oi na bala Oi na bala, aler, vou te pegar Vê oi na bala, vê oi na bala Vê oi na bala, vê oi na bala Ficou na mira da metralhadora, ela vai levar a rajada a ela e não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora, não vai derrata a ela e não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada, não tem medo de atirar Minhoi na bala, Minhoi na bala, Minhoi na bala, Duduzinho vai te pegar Minhoi na bala, Minhoi na bala, Minhoi na bala, Duduzinho vai te pegar Minhoi na bala, 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 minha vai disparar Valeu Ronaldo Safadão Ficou na mira da metralha tola E vai levar rajata a ela e não tem medo da atirar dedé Mas o problema é que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada e você vai se apaixonar Ficou na mira da metralha Valeu Valmi, salvadinho marcando presença Mas o problema é que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada e você vai se apaixonar E olha a bala, e olha... E olha a bala, o dozinho vai te pegar E olha a bala, vitória, e olha a bala E olha a bala, brá, 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 brá Bora Vicente, esse é o cara, tamo junto viu? Valeu Júlio, vai! Moral, tamo junto! Valeu Jorge! Esse é o Dudu da Pisa aqui, valeu Júlio, irmão! Vicente, é o cara viu? Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Ana Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? Ana Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O som de qualidade, menina, assiste no som Puxa aí Vai vitória, menina, espera aí E desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou de maluqueiro E o que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Ana Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ana Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Muitos pintores jogam fora o pincel Fundo da pisadinha Minha amiga Ju Essa é a sua e essa é a moral Tamo junto Desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Ana Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Valeu Justivanha Valeu Justivanha Ana Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Muitos pintores jogam fora o pincel Eu quero beijar a tua boca Vai me desculpando a ousadia Vai no Dudu da Pisa ali Valeu Carrapá Carrapá plateira Vai menino Vai no Duduzinho Já pra bater no paredão Já o som gravando tudo ao ouvir Ai, ô safadinha, eu tô na tua e você tá na minha Ô safadinha, ô bandidinha, eu quero beijar Tentei bancar a patricinha, mas foi só prejuízo Eu quase fiquei louco, perdi o juízo Só queria camambox, carro no guiaram Vivi no começo, só queria o menor whisky Sei que a culpa não é dela, é da ostentação Pra bancar essa novinha tem que ser barão Dez mil cabeças de boi, desmanchei nem eu E ninguém rouba a patricinha desse Ô patricinha, ô paradinha, eu tô na tua e você tá na minha Ô patricinha, ô, eu quero beijar Tentei bancar a patricinha, ô safadinha Eu tô na tua e você tá na minha Ô patricinha, ô patricinha E eu quero beijar a tua boca, boyadinha Versão do Nuda Pizarim Jove lá, menino, derruba o Nuduzinho Tentei bancar a patricinha, mas foi só prejuízo Eu quase fiquei louco, perdi o juízo Só queria camarote E no começo só queria o menor whisky E sei que a culpa não é dela, é da ostentação Pra bancar essa novinha tem que ser barão Dez mil cabeças de boi, desmanchei nem eu E ninguém rouba a patricinha Ô patricinha, ô jujujinha Eu tô na tua e você tá na minha Ô patricinha, valeu Felipe Baqueiro Vicente Valeu Paulinho José, tamo junto do jurado Olha aqui, ô paradinha, ô safadinho Eu quero beijar a sua boca, boyadinho Valeu Adailton Safadão De Cajazeira, sou José de Piranha Valeu Safadão, você é nosso misturado Valeu Safadão, você é nosso misturado Obrigado, CTVC No flash maravilhoso, obrigado pela presença Cajazeira, marcando presença Curtindo o menino da pisadinha Vamos dançar, vamos curtir Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até que um dia saiu como amiga dela Eram papá, ela caiu na perdição Chegando lá, a Mariana Vedou geral até que ela nunca viu E aí? Sou namorado, desconfiado Mas eu, é, mas foi assim que eu descobri O Mariana pega um O Mariana pega dois O Mariana pega três Pega quatro Pega Steve O Mariana pega um E aí? O Mariana pega dois O Mariana pega dois Pega quatro Pega Steve O Linho vai te pegar também Valeu, Aline Tamo junto Valeu, Simão de Ribeiro Malou teu parceiro Cícero Ribeiro Lá em São Paulo Tamo junto Aqui é o Dudu na pisadinha É pra bater no paredão Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Jesus, valeu, Simão de Ribeiro Ô papá, ela caiu na perdição Chegando lá, a Mariana Vedou geral até que ela nunca viu Foi namorado, desconfiado Mas seguiu ela e foi assim que eu descobri O Mariana pega um O Mariana pega dois Pega dois O Mariana pega dois Pega quatro Pega cinco O Mariana pega dois O Mariana pega dois O Mariana pega dois O Mariana pega dois Pega quatro Pega cinco Opa O Linho vai te pegar também Vai, menino Meu marinho do Duzinho Estrejando brilho Valeu, Boa Vista Valeu, Ciccobra Valeu, Santa Vitória, menino A Fluminense A Fluminense Valeu, Rogerinho Valeu, Rogerinho Valeu, Vista Valeu, Vista Valeu, Boa Vista Valeu, Boa Vista Valeu, Boa Vista Vista Valeu, Boa Vista Comboa Já Pado Iam Da Pada Comboa Eu quero ver Cabal da Peste Coxa na minha coroa Valeu, Jeane Vieira Agora, Ceará Tamo junto, misturado Valeu, Maria José Tamo junto Valeu, Simone Valeu, Alberto Meus primos marcando presença Tamo junto, misturado Valeu, Aline Mais um meu carré, o Marralox O meu carré é importado Viu muita cerveja gelada O sonho para então Viu lá, deu no braço Nessa morena, eu morro reivre Agado, Lapa Tudo pro truque, o Pumbê Pão Lapa de Negamboa Valeu, meu parceiro, Ricasso Valeu, Adogla Valeu, Renato Mas eu Lapa de Negamboa Lapa de Negamboa Lapa de Negamboa Lapa de Negamboa Eu quero recabar da peste Gostar na minha coroa Cícero, som A pancala de sucesso Gravando ao vivo pra você Valeu, Matheus Tamo junto, tirado Valeu, Rogério Põe na pisadinha diferente Valeu, galera do Bom Jardim Marcando presença Vai Chamando aí, menino E essa vai especialmente Pra Janaína E Jorge Pra você que tá apaixonado aí Viu, Janaína Valeu, Jorge Puxa o novo menino Vai Olha o Dudu A pisadinha se apaixonou Nos corações Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato que eu te traio É verdadeiro Está lá escrito Toda minha confissão Leio com atenção E eu te escrevi Nada detalhe Com quem eu lhe traí Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai, não chora agora Leio o teu chuteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço muito bem Você vai me xingar Meu vestido exclusivo Ela tem um ano mesmo Eu vou te trair Com a missa de Deus Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria E aí Só se fosse por você mesmo Tudo também se apaixona E o nome dela é Vitória Ô galera massa Tudo dá pisadinho Falando de amor Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ricácio Eu escrevi A data é tarde com quem eu lhe traí Renato Só lá da frente Você vai estar com quem eu envolvi O seu louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pergadendo Vai, não chora agora Leio o teu chuteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço muito bem Você vai me xingar Meu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor te trair Com amor Sabes ver Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua foba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Falando de amor, menino Valeu, parceiro Leandro Malãozão pra João Marcando presença Malãozão pra Mauro De Cajazeiras Dono da Versátil Moda Tamo junto H&M Moda Valeu, Valo Da Versátil Moda Sou um vaqueiro Vai, dozo Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, o seu cavalo já tá de peito Rasgado de tanto, correr no mato e eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, que é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, que é na garupa do cavalo O cavalo só correu, porque o banco foi todo O pau brilho, a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Eu falei pro fazendeiro, pra casar com filha dele Ele disse minha filha, só casar com engenheiro Eu não criei moça pobre, da terra pago de vaqueiro Eu não criei moça pobre, da terra pago de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô vindo já Sou matuto, sou vaqueiro e não pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eita, bem-vindo do Davi Jardim Tamo junto e curado, valeu Ju Valeu Vitória Maria E a Sessão Valeu Cícero Ribeiro Lá em São Paulo, tamo junto, obrigado Cícero Ribeiro HN Moda A loja que investe Tamo junto e curado Valeu Penta Bessa, valeu Carrapato e Paulo Valeu Jardim Chama aí, Toma, chama aí Oh, pisadinha de peré Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Te quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Toque uma moda E hoje vou te embriagar Me traço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Toque uma moda E o dono do rio quer se embriagar Me traço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Valeu Simone Ribeiro Tamo junto E o parceiro Ricácio Valeu Renato A turma toda em Martão do Bezeste Valeu Alberto Vamos junto Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Valeu Felipe, valeu Felipe Vaqueira Vicente Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Toque uma moda E o dono do rio vai se embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Me desce mais uma cerveja Alô, dono do bar Toque uma moda E o dono do rio quer se embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Se esse no som A porrada é segura, é menino Está com o dono do abisadinho Valeu Nelson Gravando tudo ao vivo Ximara me diz Valeu Iredas, esse expositório Ela me fez comprar um carro Logo eu ganava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Fui pra bora no condomínio Eu fichado E dei um tênis de presente Falou que a botinha não arrocha eu tô Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei de o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa dizer que é onde eu vim Mas não, 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 não deixo não Não deixo não Laca o meu chapéu pra usar Já vou ver você Não deixo não Laca o meu chapéu pra usar Já vou ver você Não deixo não Não deixo não E aí também negócio O meu chapéu Marcando presente O meu jardim Não tem amor que vale Isso não Nem palma Três não Paraná Valeu Duduzinho Valeu Leandro E é o som gravando ao vivo Estouradinho em Aurora Ela me fez Comprar um carro Logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez Vender teu gato Agora no condomínio Ficha E dei um tênis de presente Falou que a botinha não compita mais com a gente Mas que menina Valdeu do soldadinho Valeu Silvio no Brito Valeu Jesus Deixar de ser de onde eu vi Botão meu violão Não deixo não Não deixo não Laca o meu chapéu pra usar Já vou ver você Não deixo não Não deixo não Deixar de ser daquele Eu vim forró Que eu vim botão Não deixo não Não deixo não Laca o meu chapéu pra usar Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Vamos é menina Amanhã tem Vicente, Júlio, vou marcando presença na palma Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro todo mundo, vai, dela não chega a atrasar Sou de piscina, carro com cortina Certeza hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Aumenta o som do carraê, hoje eu vou mandar Eu já tô vendo, vou várias bobinhas descendo Eu já tô vendo, eu já tô vendo Dá um cachorro eu tôzinho marcando presente Eu já, eu disse vai, vai, vem Vai descendo, vai descendo Vou várias bobinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo Vou várias bobinhas descendo, vai descendo, vai descendo Valeu Patrícia, esse é show, valeu Jorge, valeu Janaína Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando, fala pro dono do mar Sou de cotina, carro com a muzina, certeza hoje eu tenho, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila, aumento o som no carraê que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, vai nas lovinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai nas lovinhas descendo, vai descendo Vai nas lovinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai nas lovinhas descendo Valeu Duduzinho Pra você Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando o cor, meu parceiro Renato Valeu Bruno Son Olha que a tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, tô medo de mantê-lo Picanha tá no copo, cerveja bem gelada Valeu Felipe Olha que a tampa levantada, a mulher dançando o piseiro Picanha tá no copo, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada, eu não quero Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando o cor Tô só virando o cor Meu parceiro Ricácio Valeu Adoblas Valeu Joelma Olha que a tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, tô medo de mantê-lo Picanha tá no copo, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada, eu não quero Olha que a tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, tô medo de mantê-lo Picanha tá no copo, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada, eu não quero saber Ai, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só, tá, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando o copo, e hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando o copo Valeu Jesus Valeu meu parceiro João Cabo Valeu João Cabo Meu parceiro Tiago Tamo junto, valeu Ciro no Brito Alvindo Valeu Valeu Léo Só Valeu Cícero Só A porrada é segura Olha o boy do HB20 aí Eu sou o boy do HB20 E as novinhas pira E as novinhas pira Eu sou o boy do HB20 E as novinhas pira E as novinhas pira Chegou o boy do HB20 E as novinhas pira E as novinhas pira Chegou o boy do HB20 E as menina pira E as menina pira Acabei de completar 18 E a mamãe me presidiu E as novinhas pira 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 E as novinhas piras, e as novinhas piras, fatou o bom do HB20. E as novinhas piras. E as novinhas piras, fatou o bom do HB20. E as novinhas piras, e as novinhas piras. Meu parceiro é anti-ruldações, sempre atento tu vai ver sim, viu? Puxa aí! Acabei de completar 18 E mamãe me presenteou Com o carro do Engatei meu paredão no carro Chegou a 18 Todo rebaixado Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama e a galera curta e são Eu tenho chama Eu tenho chama Aonde eu chego eu ligo meu paredão Chegou o pai do HP 20 E as novinhas pira Chegou o pai do HP 20 E vitória pira E vitória pira Pegou o pai do HP 20 E as novinhas pira E as novinhas Pegou o pai do HP 20 E a novinha pira E as novinhas pira Eu sou o pai do HB20, vinha novinha, vinha novinha Eu sou o pai do HB20, vinha novinha pia, vinha novinha pira Valeu V7, e ao vivo esse tipo de cima, valeu Júlio Ivan, esse é o cara Valeu Filipe, o Chico Paulista, marcando presença Eu digo assim ó, eu tô de Hilux, SW4, raparigueri Olha lá que eu tô de Hilux, raparigueri, sou o rei dos contatos Minha amiga Aline, valeu Simone Batumaro, vinte e dois, tá novinha, ficam doidas A som do meu paredão, hoje a noite eu vou sair Valeu Jesus A som do meu paredão, desce com o dedinho na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando o DSW, quatro preta Vai descendo vai, devagarinho vai, vai descendo vai, é no banco Olha aqui a Sofia, hi, a Valesca, hi, entra na SW4, preta do papai Vai descendo vai, devagarinho vai, tamo junto irmão Eita Simone, meu parceiro Alberto, Maria José Abraço pra vocês, tudo, tudo ao pisadinho Batumaro, vinte e dois, tá novinha, ficam doidas, tá no banco Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando o DSW, quatro preta Vem a Sofia, vai, a Valesca vai, entra na SW4, portanto papai, vai descendo, vai, vai descendo, vai Juju, vai descendo, vai, é no banco de trás A Sofia, vai, a Juju, vai, a Valesca vai, entra no carro do papai, vai descendo, vai, vai descendo, vai, devagarinho, vai, é no banco de trás Esse é o Dudu na pisadinha, valeu, Valmir, o Salgadinho, é isso? Tamo junto, irmão Deixa só a bateria, menino Ai, Silano Brito Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Valeu, Vicente! Tamo junto, irmão, valeu, Juju, vai! HN Moda, essa loja que não investe E o cavalo é estranho, meu chacol é estranho Minha bota é estranha, minha saída é estranha Minha ruta é estranha, e aí? Minha puxada é estranha, e o voo vai rolar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, valeu, Paulinho, José da Corvista, marcando presença Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Valeu, Thiago Valeu, galera do Bom Jardim, marcando presença aqui Valeu, Cid Monte Alegre Valeu, Barro Ceará Valeu, galera Maqueira é estranho, meu carro é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode falar Alô, catador, põe aí meus cavalos Diferente hoje tem vaquejada eu vou sair pra ganhar Olha que diferente não, e aí Estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Valeu, Jesus Olha a porrada aí, tudo na pisadinha, o hino Eita, Zé Brasil E por cantor Aqui é diferenciado Aqui é a farra é diferente Valeu, Bom Jardim, marcando presença aí